A versatilidade é uma das características mais elogiadas recentemente no futebol, como um todo. Futebol brasileiro, futebol europeu, o jogador que faz mais de uma função, o jogador que atua mais de uma posição, os técnicos constantemente buscam esse tipo de jogador. E eu acho que para o jogador isso é importante, você ter essa capacidade de se adaptar, você ter essa capacidade de oferecer possibilidades ao seu comandante. Só que às vezes a versatilidade ela pode jogar contra o próprio atleta. Entendeu o que eu estou dizendo? Não? Vou tentar explicar para vocês. E dar um exemplo, que é o exemplo do vídeo, vocês já sabem de quem a gente está falando, a gente está falando de Pablo Felipe. Cria do Atlético, um jogador que sempre se destacou muito por essa capacidade de ser um cara versátil, né? Um cara que sempre se destacou muito pela possibilidade de jogar em muitas posições. Até hoje o torcedor do Atlético, ele lembra, nossa, o Pablo fez até a lateral direita. E eu acho que durante muito tempo as mudanças no posicionamento do Pablo foram fundamentais para a própria carreira do jogador. Como por exemplo, em 2018 quando o Pablo, ele deixou de ser um jogador que atuava na linha de 3, sabe? No 4, 2, 3, 1, na linha de 3. Seja pelos lados ou seja atrás do centroavante, para virar um centroavante e dar uma resposta muito boa no seu principal ano, né? Depois daquele 2018 extremamente bem sucedido por parte do Pablo, onde ele termina como sua temporada mais artilheira. Os principais times do país desejando o Pablo. Flamengo desejando o Pablo. São Paulo desejando o Pablo. A impressão que tinha era, putz, o Pablo ele se encontrou. O Pablo faz até algumas boas temporadas no São Paulo em questão de gols. Não são temporadas péssimas. Vira quase que uma persona não grata no Morumbi. E essa questão do Pablo centroavante já volta a ser questionada. Será realmente que o Pablo é centroavante? Será realmente que ele é esse cara do gol? Que ele tem o feeling do gol? Foi só um momento muito positivo. Aí ele vem para o Atlético. Em muitos momentos é esse centroavante. Principalmente com o Filipão, que queria usufruir da altura do Pablo. Começa com o Paulo Turra. A temporada 2023 também como centroavante. Vai bem. Eu acho que o começo de temporada ali, principalmente o campeonato estadual do Pablo, é um bom campeonato estadual. Só que, se tu pegar o recorte das principais competições, é uma impressão minha, é uma opinião minha. Eu não sei o que vocês acham. Eu não sinto o Pablo mais como centroavante. O Pablo não é o cara que preenche área. O Pablo não é o cara que prende zagueiro. O Pablo não é o cara que vem se sentindo confortável jogando de costas. O que é o Pablo, para mim, atualmente no Atlético? O Pablo é um cara inteligente. Que nem sempre a inteligência dele é executada, porque também tem algumas limitações. Mas é um cara de movimentações muito inteligente. De capacidade de criar situações ali de vantagem o tempo inteiro. O famoso tá no lugar certo, na hora certa. E é um cara que vem jogando cada vez mais atrás. Contra o Santos, por exemplo. Que é um jogo que, inclusive, o Pablo entra na área, faz gol. É um jogo que eu acho que o Pablo vai muito bem, quase de segundo volante. Uma posição que, não vou falar que ele já tinha atuado, mas o Pablo já fez muito, 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 muito a cobertura do Teranjo no Atlético. Então, assim, ver esse jogo de frente para o Pablo é nada negativo e é nada novo. Porque ele também tem esse lado versátil. O Pablo já atuou pelo lado. Acho que não foi tão bem. Vou ser bem sincero com vocês. Acho que falta ranking, acho que falta velocidade, acho que falta habilidade. para o Pablo ser esse cara que se destaca num contra um, jogando pelo lado do campo. Mas a impressão que eu tenho em relação ao Pablo é que cada vez ele é menos centroavante. E o Atlético continua vendo o Pablo como centroavante. Aí a pergunta, o Pablo ainda pode nos ajudar? Eu acho que cada vez mais a gente precisa interpretar o jogador. O campo fala com a gente. E o campo, ele tá contando uma historinha ali sobre o Pablo. O Pablo, hoje, ele é mais meia do que atacante. Ah, mas não tem o Vitor Roque? Inclusive, é uma tendência para o ano que vem a gente não ter o Vitor Roque. Vai ser o Pablo o substituto do garoto? Não tem que ser. Porque se a ideia é permanecer com o Pablo para a próxima temporada, é ir jogando mais de trás. Mas, ah, não tem o Vitor Roque para jogar contra o Flamengo, tudo mais. É natural que o Pablo substitua. Eu acho que essa mudança, ela já deveria começar a ter sido feita. Ou já deve começar a ser feita nesse jogo contra o Flamengo. Não tem o Vitor Roque? Cara, testa o arregada. Não tem o Vitor Roque? Testa o Romo. Porque de centroavante, o Pablo não vem rendendo. De centroavante, a impressão que se tem é que o Pablo não se sente confortável. E assim, acaba criando desgaste, né? A partir do momento que ele não rende, a partir do momento que ele não entrega o que um centroavante mais precisa entregar. Que são gols. A torcida eleva o nível de cobrança. Aí o Pablo é bagre. O Pablo é bagre. É quase um trava-língua, tá? O Pablo é isso. O Pablo é aquilo. Sendo que no final das contas, o que o Pablo realmente é, não é nem um grande segredo. O Pablo tá se tornando um meia. E dos bons. Não vou mentir pra vocês, não. Se a gente pegar recorte, o meia é dos bons. Então, assim, é um meia que entra na área, é um meia que faz gol, é um meia que finaliza, é um meia que agride. Como foi, por exemplo, o jogo contra o Santos. O Pablo era um meia pelo lado direito, entrou na área pra finalizar. Aí se você pegar o recorte do jogo contra, sei lá, contra o Cruzeiro, é um Pablo entrando na área. Do Curitiba, é um Pablo entrando na área. Então, assim, é um sentimento que é um Pablo que vai gerar sempre esse volume na área. Vai ser sempre uma companhia ao Vitor Roque ou a qualquer outro centroavante. Mas atacante, atacante, ele não é mais. Deve ser o atacante nesse jogo contra o Flamengo. Me preocupa. Eu acho que tanto o Paulo Turra quanto o Wesley Carvalho, eles não vêm entendendo exatamente essa questão do Pablo. E, de verdade, assim, pra mim é uma questão muito óbvia, pra mim é uma questão muito clara. E eu acho que abre brechas, cara. Abre brechas pra você escalar um game mais à frente. Abre brechas pra você tentar aproveitar o Pablo de outra maneira. Tentar aproveitar o Pablo numa situação que ele mesmo se sinta mais confortável. E é normal o jogador passar por várias fases na carreira, sabe? Ah, você manteria o Pablo pro ano que vem? Eu acho que é uma peça importante. Não é um protagonista. É um cara que faz bem ao vestiário do clube. A gente sabe que o Pablo tem uma liderança muito interessante internamente no Atlético. E, assim, é um sentimento que alguns jogadores possam ser melhores aproveitados. Até por eles, assim. Eles se sentirem mais à vontade. Se a gente tiver um trabalho de um pouquinho mais médio e longo prazo. É algo que eu sempre defendo. Eu sei que vocês sempre me atacam. Mas um trabalho de médio e longo prazo permite isso. Como, por exemplo, o trabalho do Abel. Deu dois passinhos pra trás com o Zé Rafael. O Zé Rafael, que era um cara de muito potencial no Palmeiras. Chegou ali como meia, onde atuou no Bahia. Um quarto homem de meio campo. Ele virou um volante. Porque o Abel claramente entendeu o momento da carreira do Zé Rafael. Se você for pegar outros trabalhos, você vai ver jogadores que mudaram de posição. Eu, pelo menos, Thiago, acredito que o melhor pro Pablo seja dar dois passinhos pra trás. Ele vai se sentir melhor. Ele vai se sentir mais confortável. E acho que o Atlético é mais uma boa opção pro meio. E abre uma janela interessante demais pra frente. Dá mais minutagem pros que estão aqui. Ou até mesmo pensando em comprar novos jogadores. O Pablo ainda tem espaço? Tem. Mas eu acho que é o lugar certo.